É bem verdade que nunca recebi uma flor Mas nem por isso eu trago-me a ordeiro Não passo fome, espero o meu momento que vem chegar Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa E essa vida que desejo como vai estar temporária É o jano em cima da mim Vem sempre com papos de dinheiro Dinheiro prometendo fundos e mundos que no futuro Eu terei as consultas da minha mãe sempre foram em Angola Não preciso aceitar minha vida de mudar Você é espapó e diz, só tem uma de boca Amor e que bom não dão, amor e que bom nunca dão Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa E essa vida que dizes como vai estar temporária Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa Eu amo o meu miúdo que só me chama de boa Eu não quero saber não É o jane em cima da mim 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 É o jane em cima da mim